Será que as nossas cidades estão desencorajando os relacionamentos? São lugares com pessoas sem muito interesse pelos que estão à sua volta, sem muito tempo para parar para respirar, pessoas sempre apressadas, em lugares barulhentos e sem muita qualidade espacial. Esse, de fato, não parece ser um cenário muito romântico. Essa foi uma preocupação que a Amanda Hess escreveu no seu artigo Sua Cidade Está Te Deixando Solteiro, Está Te Fazendo Solteiro. Ela é uma editora de uma revista que mora em Los Angeles e ela percebeu a diferença de se relacionar numa cidade cosmopolita como Los Angeles e Washington, uma cidade muito mais acolhedora pelo ponto de vista dela. Uma diferença fundamental entre essas duas cidades é que Washington tem a capacidade de promover encontros e em Los Angeles tem muito mais anonimato. Em Washington, as pessoas se encontram nos mesmos bares, frequentam as mesmas praças, descansam nos mesmos parques. E essa rotina de lugares que as pessoas costumam ir permitem vínculos entre as pessoas que frequentam esses mesmos lugares. Então, ao contrário do anonimato de Los Angeles, essa proximidade entre as pessoas em Washington permite o desenvolvimento de relacionamentos mais pessoais, mais naturais. Em Los Angeles, a gente encontra uma extensão rodoviária muito grande, uma extensão de linha de metrô muito grande e falta uma delimitação maior dos espaços voltada para a escala humana. Faltam espaços mais intimistas, mais acolhedores e a gente não está falando aqui necessariamente de tamanho. É importante lembrar disso. Não é questão de miniaturização da cidade. Mesmo porque Washington tem 170 km² e mais de 5,5 milhões de habitantes. A gente também não está falando da modernidade da cidade ou da relação entre cheios e vazios, edifícios ou praças dela. Até porque Washington é uma cidade moderna, com muitos monumentos, com muitas áreas verdes, áreas livres. E o que diferencia Washington de Los Angeles nesse aspecto é que Washington tem mais variação de escalas. Então, ao mesmo tempo que é uma cidade grande, com rodovias extensas, a gente também encontra uma escala mais humana, mais acolhedora em Washington. Uma das grandes diferenças entre se relacionar em Washington e cidades como Nova York ou Los Angeles são as suas grandes extensões de metrô, de rodovias. É, então, por exemplo, você se relaciona com uma pessoa que mora muito longe de você e que você tem que pegar o metrô para ver essa pessoa, para se encontrar com essa pessoa sempre. Então, às vezes, as pessoas pensam ah, não vale a pena você criar essa relação e também essas cidades, elas dão a impressão, dão a sensação de que, ah, tem muita gente aqui, por exemplo, nessas estações de metrô. Então, isso dá a impressão de que tem, você tem muitas opções, né? E aí, tendo muitas opções, por que você vai se dar o trabalho de ir até o outro lado da cidade, pegar aquele mesmo metrô, pegar aquele mesmo trânsito só para conhecer uma outra pessoa? Então, a gente pode chegar à conclusão de que, sim, a cidade pode influenciar nesses aspectos e que, por exemplo, Los Angeles é uma cidade para solitários enquanto Washington é uma cidade para alinhadores. A questão não está em como as pessoas jogam o jogo, mas consiste em como estão espalhadas pelos tabuleiros. E se você quiser se aprofundar mais nessa diferença entre as cidades, tem um livro muito bom chamado Nova York e Los Angeles, O Futuro Incerto. A gente vai deixar o link dele aqui embaixo para você comprar, se quiser. E falando em Nova York, eu não sei se vocês conhecem a High Line, mas ela é um verdadeiro exemplo de como os espaços, a qualidade dos espaços urbanos pode propiciar essas relações. Porque na High Line, a gente encontra pessoas andando de mãos dadas, o que não é uma coisa muito comum em Nova York. Não que a gente conhece. Então, se você já foi a Nova York e reparou nisso, deixa aqui nos comentários e a gente vai gostar de saber. Tá, legal. Mas o que diferencia a High Line do restante da cidade de Nova York? As formas, a densidade, os materiais. E segundo o próprio cofundador da High Line, o Robert Hammond, foi ao longo do projeto a vontade de criar uma coisa nova, que crie identificação entre as pessoas e que façam elas quererem participar da cidade. Segundo ele, o amor que foi atribuído ao projeto refletiu na relação entre as pessoas quando o projeto foi executado. Então, uma cidade que motiva o amor, talvez seja aquela cidade que se permite ser amada, ser usufruída, ser aproveitada. Nós somos daqui de Brasília, como a gente já falou algumas vezes. E, para complementar, Brasília é uma cidade feita para os automóveis, como a gente já falou em outros vídeos, onde tem os mesmos problemas, aparentemente, que Los Angeles, extensões rodoviárias gigantescas, um... não, o metrô aqui é uma porcaria, não é gigante não, mas não funciona. E isso daí faz com que não seja legal você pegar e passear pela cidade, caminhar pela cidade. Então, tem muitos cantinhos, tem muitas praças, assim como Washington. Mas, para você descobrir esses cantinhos, você quase que obrigatoriamente precisa pegar o carro, pegar uma bicicleta, pedalar quilômetros até encontrar ou chegar neles. Então, diferente de cidades ou bairros mais densos, mais com aquela cara de Barcelona, aquela cidade mais tradicional, onde todo mundo se encontra ali na rua, onde você faz as coisas a pé. e, com isso, você acaba frequentando os mesmos lugares. Se você está voltando a pé do trabalho, você vai, talvez, parar naquele mesmo café várias vezes, vai cruzar pelas pessoas várias vezes, as mesmas pessoas. E isso daí gera um afastamento das pessoas aqui em Brasília. Todo mundo que é do Rio de Janeiro, por exemplo, chega aqui e fala, nossa, as pessoas são distantes daqui. Então, isso pode ser, não estamos falando que é a única coisa que influencia, nem que seja mais importante, mas que a forma da cidade, como as coisas se distribuem, influencia, sim, na forma e na facilidade dos relacionamentos. Então, se você gostou desse vídeo, e quer usar esse vídeo como uma desculpa para a sua solteirice, você pode compartilhar ele no seu grupo de amigos. E, também, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de curiosidades como essa, se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreve mesmo, isso ajuda muito a gente a fazer o canal crescer. Então, até o próximo vídeo. E, também, se inscreve no nosso canal.